Olá! Com o recém-lançado Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o governo tenta, mais uma vez, preparar professores e escolas para ensinar crianças que acabaram de ingressar no ensino fundamental a ler e escrever. Essas crianças, no entanto, já trazem para a sala de aula conhecimentos adquiridos na pré-escola ou com os pais. Nesse quadro, aquelas que vieram de famílias mais ricas e mais escolarizadas chegam ao ensino fundamental com um repertório maior de palavras em comparação com alunos pobres. Com isso, estão mais preparadas para aprender os códigos da escrita e leitura. Cabe à escola, portanto, preencher essas lacunas. Mas será que elas estão prontas para isso? Para falar sobre essa questão, convidamos uma das maiores especialistas no assunto, a professora Magda Soares, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Magda é nossa convidada de hoje no programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Tudo bem, professora? Tudo bem, Antônio. Obrigado pela presença. Eu estava lendo uma entrevista da senhora em que a senhora falava que começou trabalhando com o ensino médio, depois foi para o ensino fundamental e depois, cada vez mais, a atenção da senhora está por os anos iniciais ali da vida, dos primeiros contatos da criança com a escola e na família. Por quê? Bom, Antônio, eu fiz curso de letras. Então, curso de letras, você se prepara para dar aula daquele tempo antigo, era de quinto, chamado de ginásio, atualmente do sexto ao nono, e no ensino médio. Então, eu, quando saí da faculdade de letras, antes mesmo de me formar, comecei a dar aulas nessa etapa, segunda etapa do ensino fundamental e no ensino médio. Mas, no ensino médio, trabalhando com a formação de professoras no antigo curso de magistério de saudosa memória. Bom, e aí fui percebendo que os meus... foi uma experiência de professora de ensino fundamental e médio, magistério, que o problema começava mais cedo. Então, era preciso olhar para séries iniciais. Então, eu comecei a me dedicar a essas séries iniciais, muito com a formação de professoras no curso de magistério e na universidade com pesquisas, estudos, orientação de alunos. Atualmente, eu diria que até de si, se é que o verbo é esse, porque, na verdade, o verso é subir até o educação infantil, entendendo que a questão fundamental na minha área de português, ensino de português, a questão fundamental é a aprendizagem da língua escrita. E é fundamental a aprendizagem inicial da língua escrita, que começa bem antes dos seis anos, como você acabou de dizer, né? Começa antes mesmo do ensino fundamental. Foi um movimento em busca de fazer aquilo que me parecia e me parece ainda, que é o de que o país está precisando mais. Pois é. Agora, parece que foi um movimento contrário ainda à lógica das políticas públicas, né? Porque os piores salários hoje de profissionais do magistério estão justamente nos anos iniciais. E a gente continua ainda dando, a gente olha muito para a avaliação, para o resultado final do que acontece no ensino médio e parece que há atenção muito pouca ainda para os anos iniciais. Primeiro, por que é tão importante olhar para esse início? É porque é aí que se forma, que se constrói o alicerce. Se a criança não é bem orientada, não se alfabetiza, não se letra, eu gosto sempre de associar o verbo alfabetizar ao verbo letrar. Desde cedo, desde a educação infantil, no que se refere ao ensino formal, né? Porque, na verdade, é preciso pensar na educação familiar também, que é fundamental. Mas, pensando na educação formal, institucionalizada, o que acontece nessa fase inicial da criança dos três anos, eu diria, dos dois anos, né? Que é quando ela entra e está na creche, desde a creche até as séries iniciais, até a quinta série, em que se consolida essa aprendizagem da língua escrita, se isso não é bem fundamentado, bem desenvolvido, a criança passa a ter dificuldades na continuidade do seu, da sua escolarização e dificuldades na sua vida de cidadão também. Na prática, o que um bom professor, uma boa escola e, também um pouco, o que os pais devem fazer para iniciar bem esse processo, já desde os primeiros anos? É, preciso entender qual é o processo da criança nessa entrada no mundo da escrita. Na verdade, a criança entra no mundo da escrita, por isso dizer, quase que desde que nasce, né? Porque as crianças, seja onde for, até no ambiente do campo, a criança nasce num contexto letrado, se não letrado, pelo menos num contexto em que a escrita está presente, sob diferentes formas. Então, ela já está introduzida no mundo da escrita, nas sociedades modernas, na maioria delas, né? Mas é de uma maneira informal, a metódica, o que a escola precisa fazer, aquilo que não cabe a família fazer, porque é preciso ter formação para fazer isso, é metodizar essa aprendizagem da cultura escrita. É, é sistematizar essa aprendizagem. E, para isso, é necessário que os professores sejam bem formados para acompanhar e orientar esse processo da criança. E aí, a minha pergunta, é a deixa para a minha pergunta, os professores hoje são bem formados para isso? Esse é o grande problema, esse é o grande problema. Não estão. Então, para isso, entendendo por isso, a aprendizagem, eu gosto de falar, aprendizagem inicial da língua escrita, em vez de alfabetização, porque com essa expressão, eu estou englobando duas coisas. A alfabetização, propriamente dita, que é o aprender a ler e escrever, e o letramento, que é aprender a usar a escrita, a leitura e a escrita. Então, os professores não estão sendo formados para isso. Há várias pesquisas mostrando que não estão. Os professores se queixam que não estão. Mesmo os que se formam em curso superior, em pós-graduação, especialização, quando vão para a sala de aula, sentem que não estão preparados para aquela tarefa, para educar essas crianças nessa área. O curso de pedagogia não tem feito isso, essa preparação, porque ele fica dividido entre os fundamentos, sociologia, psicologia, filosofia, etc. E essa parte de formação, propriamente do professor que vai para a sala de aula, está muito secundarizada. E como resolvemos isso? Criamos um novo curso, ou é trabalhando com uma espécie de... Como numa residência médica, o professor formado em pedagogia vai ter um treinamento a mais só para tratar de alfabetização. Qual é o modelo, até pela experiência que a gente tem no mundo aí, que dão certo, qual o modelo a ser seguido? Enfatizar mais nos cursos de pedagogia a formação para o magistério. Porque são cursos de formação para o magistério. Mas essa parte de formação para o ensino desses diferentes, digamos, conteúdos, é muito fraca. Mas isso também não é muito fácil, porque fica uma disputa entre dois campos, de mais teorias de um lado e mais teoria aliada à prática de outro lado. Outra alternativa, que é o que as políticas públicas têm tentado, é da formação em serviço. Da chamada formação continuada. Que pode ser uma solução dependendo de como seja essa formação continuada. Que é, por exemplo, o que o Pacto para Alfabetização na Idade Certa está tentando fazer. Outros programas anteriores tentaram fazer. O Prolitramento. Então, há vários programas de formação continuada dos professores nessa área. E o que dá certo nesse modelo? Porque eu estava lembrando até, enfim, como jornalista de educação, já entrevistei vários, muitos professores. Eu lembro de alguns que falavam, assim, do quanto que eles já fizeram de curso. Todo secretário de educação, se você pega também as estatísticas do MEC, questionário socioeconômico da Prova Brasil, tem um alto percentual de professores que dizem que ter feito algum curso. Então, olhando, assim, apenas a estatística fria, parece que então estamos no caminho certo. Os professores estão aí sendo treinados, tendo essa formação continuada. Mas a gente sabe que na prática tem a formação continuada que vai ser mais eficaz e outras que talvez não agreguem nada e só percam o tempo do professor. O que que funciona? Pois é, essa é a grande pergunta. O que que funciona? Porque a natureza da formação é que me parece que não tem sido adequada. em todos os programas, e eu andei envolvida em vários deles, essa formação continuada se faz de maneira pontual. Mas o que me parece que é fundamental e que é muito difícil de fazer, mas é possível, é fazer uma formação que alie realmente a prática com a teoria, a teoria com a prática. Porque a prática corrige muito as nossas teorias. E, ao mesmo tempo, como as nossas teorias podem esclarecer para os professores a prática. Então, tem que ser um trabalho de troca permanente. De modo que os professores fazem curso, e é interessante que fazem, como você disse, muitos cursos, e depois voltam para as suas salas de aula e continuam fazendo a mesma coisa de sempre. Agora, a gente, claro que é fundamental a questão da formação, mas eu queria falar um pouco de salário também. Como eu coloquei já aqui, hoje, pelos dados do IBGE, do MEC também, a gente vê que os professores dos anos iniciais são os que têm a menor remuneração. Então, se a gente fizer, mesmo que a gente tente formar bem esses profissionais para dar aulas nos anos iniciais, reagindo aos estímulos meramente econômicos, o professor melhor vai querer dar aula para os... Se não sair da carreira e procurar outra profissão, ele vai dar aula nos anos finais, no ensino médio. Pensando na realidade do Brasil, é possível resolver isso? Difícil de mudar não é. Precisa ser daquela velha frase, precisa de vontade política. E, realmente, as condições de trabalho dos professores das séries iniciais e da educação infantil são muito precárias em termos de salário e em grande parte das escolas, até em termos de condições materiais. Uma coisa que sempre me surpreende muito, viu, Antônio, é que nessas condições os professores se interessam por se atualizar. Você vê, qualquer congresso, qualquer seminário, qualquer curso, há uma demanda grande. As salas se enchem com esses professores, que é uma coisa que me causa grande admiração e que me mostra como eles estão conscientes de que a luta tem dois caminhos. Há uma luta pela melhoria do salário e das condições de trabalho e há um compromisso com a aprendizagem das crianças. Talvez a categoria profissional que tenha demonstrado, que tem demonstrado de maneira mais clara, é essa que não chega a ser uma duplicidade, essa consciência de que são duas lutas. Pensando um pouco nesse quadro de desigualdade, que é característico muito do Brasil e da América Latina, e nesse contexto de que os alunos já chegam, às vezes, na primeira experiência escolar deles, mesmo na pré-escola, a gente já vê diferenças entre os alunos mais ricos de famílias escolarizadas e os mais pobres. Esse professor, essa escola que dá aula, que atende esses alunos mais pobres, ele não deveria, ao contrário do que é hoje, ser muito mais preparado numa escola, talvez, de tempo integral? Qual o modelo que a gente pode pensar para tentar fazer da escola um redutor da desigualdade já desde os anos iniciais? Há um primeiro aspecto, que talvez seja dos mais, se não o mais importante, é uma mudança de mentalidade, sabe? No país e mesmo nos professores e nas escolas, de que a criança pobre vai aprender menos mesmo, porque ela não tem condições, então você dá menos a quem tem menos. É comum essa frase, a criança não dá conta, os pais são analfabetos, ele vem num contexto cultural pobre, e, então, o pouco que você faz, você acha que já é suficiente. Então, é preciso lutar, se reflete nessa questão do salário pior para os professores das séries iniciais, sempre achando que aqueles que chegam lá no ensino médio, porque lá já foram peneirados, e você já tem os alunos que superaram. Mas, ao mesmo ponto, esses professores também têm que ser, de fato, concordam integralmente com a senhora, que a gente não pode justificar, né? A criança é pobre, coitadinha, ela vem de uma família mais pobre, menos escolarizada, então, ela vai aprender menos, ponto. Isso agora, por outro lado, também, a gente sabe que é um desafio para o professor, que talvez é... e aí, como que a gente prepara esse professor para... É, aí é que está, exatamente. A primeira luta é dizer assim, eles não contam, sim. Eles não contam e eles trazem realmente menos bagagem do que as crianças das classes favorecidas. Mas aí cabe à escola suprir essa bagagem que eles não trazem, dar essa bagagem que eles não trazem. Então, o professor tem de trabalhar para suprir esses problemas que vêm de antes e que não são culpa da família. A família tem culpa de... o pai tem culpa de ser analfabeto, a mãe tem culpa de ser analfabeta, eles têm culpa de não ter livro em casa. Não tem, né? A questão está fora da escola e fora da... É uma questão da estrutura social do país, lamentavelmente. Aí a escola tem que fazer isso. E você tem razão que os professores para a escola pública têm que ser formados para ter essa mudança de mentalidade e serem preparados para dar a essas crianças aquilo que elas não tiveram o privilégio, a oportunidade de ter no contexto cultural, familiar em que vivem. Professora, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.